E aí amigos youtube, dois carros da Mirin saindo, este primeiro está indo de Serra Talhada para São Paulo E o segundo, de Floriano para São Paulo, que mais lindo hein, massa demais Esta primeirinha é uma máquina Só faltava esta, esta carreta passar em frente né Bom galera, este ônibus está indo para a rodoviária, mas quando ele voltar, vai para Campos, estado do Rio de Janeiro, via Carangola É isso aí, ele está indo para o centro, para a rodoviária, pegar o pessoal, depois retornar e seguir viagem É isso aí Esse carro está indo de Nanook para São Paulo São as máquinas da Itapimirim, abrilhantando o meu vídeo Espero que vocês gostem Deem um joinha aí por favor, ativem o sininho e compartilhem Ajudem-nos neste trabalho tão gratificante, que é filmar ônibus Bom galera, esse carro veio de Vitória da Conquista e está indo para São Paulo Águia Branca, Trucadão É isso aí, vamos com Deus Eu não consigo entender este aqui, está vindo ali um carro da Entran De Vitória da Conquista, destino a São Paulo também Olha que mais bonito É isso aí Não com Deus É, mais um trocadão da Águia Branca saindo e lá ao fundo chegando o Mirim Vitória da Conquista, São Paulo E aí galera Está vindo mais um aí Mais um Águia Branca Vitória da Conquista, São Paulo É, também Vitória da Conquista, São Paulo É mato aqui em Valadares À noite Que passa de onde vindo de Vitória da Conquista Indo para São Paulo, nem brinquedo Aí galera Mais um Mais um Águia Branca Destino São Paulo Via Almenara Está saindo E da Pemirim também Está Pemirim está indo para São Paulo Vindo de Vindo de Teresina Hoje Hoje deu um mirim para lá também Que boa né Tem vez que não consegue um Hoje rendeu bem Bom galera, mais um mirim Não tem letreiro Segundo passageiro Esse ônibus vai de Palmares para São Paulo A gente não tem certeza né E daqui a pouco Vou filmar um dedezão da Águia Branca Para não fugir é regra Está indo para São Paulo Bom galera Estou aqui desde as 18 horas Esse é o primeiro carro Destino Nordeste Rio Salvador Mirim Quem vai gostar desse vídeo É o busólogo Walter Lá em São Paulo Ele é fã Incondicional da Itapemirim Ah, essa é para você Walter Um abraço aí Aí gente Como eu prometi para vocês Está aí o dedezão O dedezão da Águia Branca Para variar Adivinha para onde que vai? Só podia ser né Vitória da Conquista São Paulo É isso aí Vão com Deus Todo mundo aí Falou gente Por hoje é só Um abraço a todos vocês aí Falou Tchau Um dedezão Chegando no ponto de apoio Loucura Loucura Loucura